Fala meus amores, vídeo de hoje, taxa Selic caiu 0,5%, tivemos a queda a gente já esperava e aí a pergunta, tem investimento bom, cai a Selic e a bolsa provavelmente sobe e nós trouxemos aqui 3 fundos imobiliários para você ficar de olho, estudar não é recomendação de compra mas que por esse motivo da queda Selic tem pessoas interessadas e a tendência, a expectativa é que a Selic caia, mas não vai despencar, tá turma? Não vai para 5%, não, mas nós vamos ver no decorrer do ano a taxa Selic caindo então hoje eu trouxe 3 fundos imobiliários para você ficar de atento aí com a queda da Selic e fica até o final, porque o último é o que paga mais dividendos então fica até o final do vídeo, não vou te falar qual é, tem que assistir fica até o final antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o seu like, tá certo? dá o like, vai aí, senta o dedo no like se inscreve aqui no canal, você caiu aqui, poxa vida, já fica aqui, se inscreve ativa o sininho, tá bom turma? e não esquece do like, fortalece muito o nosso canal tá certo, meu amor? e ajuda a passar o vídeo adiante e ajuda a passar, porque é importante esse vídeo então ajuda a passar para a galera estudar bom, vamos lá turminha, a gente vê a queda da Selic, a taxa de juros aí caindo o comitê do Banco Central decide mais um corte na taxa da Selic e aí a gente vai ver aqui o histórico, bota pra mim na tela Renazinho olha o que a gente vê, a taxa Selic é a principal taxa de juros do país ela tem a função de controlar a inflação volta pra mim aí turma, a Selic, por que é importante saber? é a taxa básica de juros, a gente se referencia, vamos dizer assim, essa palavra as empresas, nós pra pegar empréstimos, através da taxa Selic então a gente quer saber, né, ela mostra aí como é que tá os juros do país como é que tá o crédito, como é que fica o campo então tudo isso a gente tem que ficar de olho e de acordo com o Conselho Monetário Nacional, tá certo? a inflação deve ficar entre 2% e 5%, mas se a inflação passa o teto, né, passa o teto da Selic se precisar subir pra manter o consumo e como consequência controlar a inflação isso pode acontecer, tá gente, sobe a taxa de juros ou mantém pra controle de inflação mas vamos esperar, por agora a hora não é o caso em 2024 a gente tá tendenciando a inflação em 3% e aí o que tendencia a poder fazer esse corte da taxa Selic porque se a inflação tá em 3% a gente pode diminuir ali a taxa e equilibrar tá certo, pessoal? o crédito fica mais barato, isso é importante pras empresas, pra nós principalmente pras empresas pra gerar economia e o consumidor também aumenta aí o poder de compra no longo prazo então a gente vê aqui, ó, põe pra mim na tela, Renanzinho olha lá, com o começo do ciclo de quedas em agosto do ano passado a Selic promoveu a valorização dos ativos listado na Bolsa de Valores a gente percebe isso, né Ibovespa versus Selic aqui essa relação, né a taxa Selic começa a cair olha a Bolsa aqui no final subindo a linha vermelha mas, volta pra mim como é que interfere isso nos investimentos? veja as empresas vão pegar crédito mais barato certo ou não? vão poder investir mais vão poder contratar mais e aí nesse caso a gente vê ainda, tá, turma? tem gente que vai perguntar mas a renda fixa despencou? não vale a pena? vale ainda tá alta, tá cheio de juros vale a pena você ter ali a renda fixa ativos ali pra se segurar tem gente que é mais conservadora e não tem problema nenhum agora, fato é a Bolsa tende a subir se não tiver uma fala muito errônea né se não tiver um uma coisa assim absurda se o Lula falar alguma coisa muito absurda aí a gente pode ver o país balançando mas a gente torce pra que isso não aconteça tá, turma? então a gente ainda vê títulos públicos CDB né LCIs outros títulos também tendo a rentabilidade caindo o que é normal porque a Selic cai CDI cai as taxas caem e a gente vê ativos da Bolsa se valorizando que é o caso muito dos fundos imobiliários inclusive que tem uma expectativa de subida e muita gente investe em 2024 e 2023 subiu bastante mas a tendência é que suba mais em 2024 e aí vamos falar um pouquinho aqui olha lá a gente vê nesse gráfico a evolução do comportamento do IFITS versus a taxa Selic olha lá a Selic cai a gente vê aqui na ponta do gráfico e os fundos imobiliários tem a subir tá legal, turma? agora nós vamos falar três fundos imobiliários chegou chega de enrolation vamos falar direto é o MOL11 turma o MOL11 é um fundo que só investe em shopping tem excelentes ativos e detalhe com desconto ainda pequenininho mas tem depois nós avisamos os fundos de tijol lá atrás vão subir quem tava aqui no canal sabe e os de shopping não é diferente a turma vai começar a consumir mais a taxa Selic caiu vamos dar uma olhada no Investidor 10 a gente vê ali a cotação hoje R$118,56 uma cota dividend yield entregou nos últimos 12 meses 8,39% PVP em 0,98 um pouquinho abaixo de 1 ali com desconto liquidez diária muito boa acima de 1 milhão 1,90 milhões e variando pra cima ali 29,98% a gente vê algumas informações como eu falei o fundo investe em shoppings tem uma taxa de administração de 0,50% ao ano pagou um último rendimento de 0,92% tá pagando ali os cotistas e a vacância 5% pra mim não é uma grande vacância tem excelentes ativos a gente vê aqui o dividend yield atual 8,39% e o médio em 5 anos 8,07% a gente vê se paga dividendos a gente vê uma queda aqui durante a pandemia obviamente os shoppings se tiram mas já volta a pagar normalmente volta pra cá MOL11 fundo de shopping fundo na minha opinião bom com bons ativos bons shoppings diversificados agora vamos pro segundo fundo que é um fundo que dá pra você investir com menos de 10 reais menos de 10 reais você investe nesse fundo que é um fundo de fundos que é o BCFF11 olha só vamos por os dados dele na tela olha lá a cotação hoje 9,11 reais como eu falei menos de 10 reais entregou o dividend yield ali nos últimos 12 meses 9,24% PVP mostrando desconto ali 0,94 liquidez diária em mais de 3 milhões 3,08 milhões e subindo pra cima 29,55% a gente vê algumas informações a um fundo de fundo do BTG Pactual excelente banco fazendo ali a gestão tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano é um fundo de fundo investe em outros fundos pra ganhar rentabilidade patrimônio bom aqui 1,96 bilhão no caixa e pagou um último rendimento de 0,07 nós vemos aqui o dividend yield sempre ali o constante o médio em 5 anos 9,58% e o atual 9,24% olha lá essa barra azul nesse gráfico a gente vê que é constante o pagamento tá sempre pagando ali remunerando os cotistas de uma forma positiva e aí volta pra cá o BCFF11 é um fundo conhecido tem muita gente que investe é um fundo base 10 vamos perguntar pra turma você investe no BCFF11? ainda vamos estudar eu vou falar se eu tenho esses fundos na carteira no final do vídeo eu vou falar se eu tenho esses fundos na carteira fica aí fica até o final porque não é só ver tem gente que copia lá embaixo os fundos não é só isso tem que entender por quê o que tem esse fundo então atenção não é recomendação de como mas tem que saber o último fundo turma é um fundo que também tem uma gestão do Bradesco tá certo é um fundo de fundo e é o BCIA11 vamos dar uma olhadinha olha lá ele que tem também uma carteira aí no segmento de títulos e valores imobiliários olha lá cotação 105 reais e 81 centavos dividendo de entregue nos últimos 12 meses 9,39% PVP mostrando um pouco de desconto em 0,95 quase no 1 liquidez diária 1,05 milhões boa liquidez e variando pra cima 45,13% quero dar uma olhada em algumas informações a gente vê aqui que é um fundo de fundos a gente vê uma taxa de administração de 0,50% ao ano a gente vê um patrimônio de 414,47 milhões e pagou o último rendimento de 0,87 a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos né nos dividendos do BCIA11 olha lá o atual 9,89% médio em 5 anos 11,08% mas veja vamos ver a barra azul aqui ele teve um pico de pagamento de dividendo e aqui constante né a barra desce mas constante o pagamento volta pra mim turma fui eu Carol que falei isso? não turma os analistas estão falando desses fundos tá certo? não é recomendação de compra tem gente que tem na carteira tem gente que não tem tem gente que tá olhando pro lado falando opa vou estudar agora os analistas comentaram isso vai no RI criatura vai ver o que tá acontecendo no fundo a gente traz aqui um compilado a gente estuda traz pra você mas vai estudar no RI não é porque tá pagando ótimos dividendos você vai falar ah o fundo é excelente tem que estudar tá legal meu amor? então nós trouxemos aqui pra você e vamos deixar um relatório na faixa gratuito redondo completo três melhores fundos imobiliários que se valorizam aí que tem a tendência de subir bem com a queda da selic tem três fundos lá tá aqui ó o link tá na descrição e é gratuito viu? esse relatório que a turma vai ler que tá muito bom eu falei que eu ia trazer seu invisto nesses três fundos e eu invisto em um que é o MOL11 tá bom turma? e pra mim tá descontado é um fundo bom tá certo? faz o seguinte vai estudar tem fundo bom a bolsa de valores tem oportunidades ainda e eu sempre falo turma quem investe o futuro agradece isso vai valer a pena na sua aposentadoria viu criatura? vou Brasil fiquem com Deus um beijo de luz e até o próximo vídeo tá bom turma